Olá, eu sou o Diego Pessoa, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo de Best Cover. Se você já me acompanha aqui no YouTube, sabe que toda semana eu trago três vídeos novos aqui para o meu canal. Na segunda-feira nós temos vídeo de Best Cover, na quarta-feira nós temos a Escola da Vaneira e na sexta-feira nós temos o Falando Baixo. Então, hoje eu estou fazendo vídeo de Best Cover atendendo a pedido de inscrito aqui no canal. Dessa vez estou atendendo o pedido do meu amigo Márcio Alves. Ele pediu a música Gaita do Belisário, do Tchê Barbaridade, e eu não poderia deixar de atender esse pedido. Se você quer ouvir a sua música aqui no canal, deixe o teu pedido aí, que assim que possível eu te respondo e faço ela aqui no canal e ofereço para você, tá certo? A única maneira que eu tenho de saber se você gosta dos vídeos aqui do canal é quando você deixa o teu like, quando você compartilha, quando você comenta. Mesmo que você não goste do vídeo, é importante que você deixe o seu like ou o seu dislike. Isso me ajuda a ter uma ideia se o conteúdo que eu estou fazendo aqui é interessante para você ou não. Então vamos lá, sem muita conversa, hoje é dia de música. É a Gaita do Belisário para o meu amigo Márcio Alves. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Gaita do Belisário para o meu amigo Márcio Alves. Gaita do Belisário para o meu amigo Márcio Alves. Gaita do Belisário para o meu amigo Márcio Alves. Gaita do Belisário para o meu amigo Márcio Alves. Gaita do Belisário para o meu amigo Márcio Alves. Gaita do Belisário para o meu amigo Márcio Alves. Gaita do Belisário para o meu amigo Márcio Alves. Gaita do Belisário para o meu amigo Márcio Alves. Gaita do Belisário para o meu amigo Márcio Alves. Gaita do Belisário para o meu amigo Márcio Alves. Gaita do Belisário para o meu amigo Márcio Alves. Gaita do Belisário para o meu amigo Márcio Alves. Gaita do Belisário para o meu amigo Márcio Alves.